Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Aroca, Doutora Margarida Blenho, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Doutora Félia Ramos, Excelentíssimos Senhores Oradores Convidados, Excelentíssimos Senhores Relatores, Caros colegas, convidados e amigos, Minhas Senhores e Meus Senhores. Em Portugal, no passado, os serviços de água se enfrentaram diversos desafios. A água em quantidade e qualidade, os nossos rios poluídos, as praias limbas, a segurança de água e a sustentabilidade. O balanço globalmente positivo das últimas décadas, por vezes descrito internacionalmente como um milagre português, foi possível nestas últimas décadas pelo enquadramento legislativo, pela aplicação de fundos comunitários, pela constituição de sistemas multimunicipais estruturados e pela regulação. E possibilitou, essencialmente, a preservação dos recursos hídricos e a consolidação dos serviços urbanos de águas. Atualmente, revela-se a importância de uma gestão eficaz e eficiente dos sistemas, a otimização operacional e a recuperação de custos. E, no futuro, será necessário gerir infraestruturas construídas em constante envelhecimento, considerando as perdas de água, as afluências indevidas, a gestão patrimonial das nossas infraestruturas e a gestão do risco e a eficiência financeira, hídrica e energética. Implementar uma lógica de economia circular na reutilização das águas residuais e das lamas, no aproveitamento das águas poluviais, na valorização dos nutrientes e da matéria orgânica, na produção de energia nos nossos sistemas e na aposta em soluções de controlo na origem, canalizando os ganhos operacionais para novos investimentos, principalmente inovadores. Atender aos desafios globais é necessário, desafios globais como os poluentes emergentes, os eventos extremos, a gestão da procura, com o crescente aumento da população e a pressão nas cidades, a adaptação climática, uma evolução demográfica diferenciada, o nexo da água-energia, as novas origens que vão aparecendo e também a digitalização. A gestão das águas poluviais, e hoje é um bom dia para falarmos nisso, que não foi considerada prioritária no passado, constitui hoje uma importante área de atuação, que contribuirá para o planeamento, para a organização e para a adaptação do nosso território, promovendo a resiliência dos atuais e dos novos sistemas face a alterações climáticas e alterações distintas da nossa organização de espaço. Considerando este balanço, o contexto atual e os desafios futuros, globais e em contexto nacional, o uso inteligente da água deverá ter uma abordagem integrada dos recursos hídricos, promovendo o uso racional da água desde a origem até ao mar, no setor urbano, na agricultura e na indústria. Gerir com inteligência a água é geri-la com bom senso, envolvendo todos e contando com o empenho das instituições, do regulador forte e da entidade gestora de eficazes e eficientes, fomentando a partilha do conhecimento e apostando na capacitação dos nossos profissionais, na inovação, na investigação e no desenvolvimento, em novas tecnologias e tendo em conta aquilo que são as potencialidades e as características do nosso território, as necessidades dos cidadãos e a sustentabilidade dos recursos que temos disponíveis. Num contexto de incerteza e adaptação climática, com problemas cada vez mais complexos e desafios mais exigentes, reunimos hoje uma Assembleia Informal de Água, para discutir o futuro e redirigir uma declaração para o uso inteligente de água, que será preparada com base nos contributos desta Assembleia. Pretende-se que a declaração da ROCA seja um documento com um conjunto de mensagens fortes para o futuro, apontando estratégias para o uso inteligente de água, apostando em ser um documento integrador, que possa ser enviado a responsáveis políticos e a stakeholders de diferentes áreas dos recursos hídricos, ficando também este disponível para a sociedade civil. Muito obrigado a todos e desejo uma ótima jornada de trabalho.